Vamos nessa a partir de agora com imagens ao vivo do Enfio, Liverpool, boa noite. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro. A expectativa é a melhor possível. É Liverpool contra Barcelona. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Diogo Jota vem para o jogo com Salah jogando aberto. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol de Ertegen, Koundé vai jogar com Jordi Alba nas laterais. Rafinha está escalado com Ansu Fati, um de cada lado. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. E o número 20, Diogo Jota. Caiobo, o uniforme do Liverpool, todo mundo sabe, é muito emblemático, é vermelho, vermelhão. O apelido do clube, inclusive, é Reds. Mas sabia que o primeiro uniforme do clube era azul? E não só azul, né, Villani? Também era muito parecido com o do Everton, que é o grande rival da cidade. Depois, o clube acabou adotando o vermelho, em 1894. Ansu Fati. Recebe Pedri. Pedri. Pedri erra, perde a posse da bola. Eles pressionam a saída de bola. Vai conduzindo e tem opção. O ataque era bom, eles perdem a posse. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu comentário, Caioba. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Interceptado. Era bom o lance. Robertson. Diogo. Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí o Salah teve espaço para o chute e mandou bem. Pegou na veia. Deu uma pancada de média distância. Linda finalização para mandar a bola para o fundo da rede. Saída de bola. E o placar, por enquanto, é do Liverpool. Leão. Levan Alves que com a bola. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse. Que ponte. Simplesmente sensacional. Bateu, bola viaja para a área. Defendeu. Que toque de cabeça que defesa, Caio. Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Lá vem o escanteio na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Defende Alisson. Arremesso para os Reds. Henderson. Levantou. Pode ser bom. A posse agora é deles. A bola saiu. O assistente confirma. Tiro de meta. Robertson. Passa para o Salah. Linda enfiada tem perigo. Golaço. De cavadinha. Joga a luva a goleirão. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E daí saiu uma cavadinha sacaninha. Abusada. Por cobertura. Que morreu dentro do gol. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Bola em profundidade. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Defesaça na cabeçada. Ô Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Bateu curtinho ali mesmo no canto. Tem falta a favor do Barcelona. Bateu curto. A bola vem direto para a área. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento vindo nas mãos do goleiro. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Bobeada do Levo. Fica sem a bola. Olha só a rapaziada descendo com ele. Tá aí. O apito.